O Planeta Sport TV agora vai a Manchester, na Inglaterra. Quem está por lá é o repórter Guilherme Pereira, que acompanhou a chegada de Gabriel Jesus à cidade. O Guilherme vai conversar ao vivo com a gente agora. Guilherme, tudo bem com você? Fala pra gente qual foi a programação do jogador por aí hoje. Fala, Janaína. Tudo bem? Um beijo pra você e pra todo mundo ligado no Sport TV. O Gabriel Jesus chegou à Manchester ontem à tarde. Nós viemos com ele dentro do avião. São Paulo-Londres, Londres-Manchester. Ele chegou aqui pra uma série de compromissos com o Manchester. Ainda não será apresentado oficialmente, afinal o Gabriel ainda tem vínculo com o Palmeiras. Ainda não sabe se irá jogar ou não na última rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje esses compromissos com o Manchester começaram aqui na cidade. Muito frio. Ele reclamou muito do frio. Falou que foi a primeira coisa que o assustou. Foi de fato frio. Hoje está muito frio aqui em Manchester. Ele conheceu, primeiramente, ele conheceu o CT do clube. Passou por uma sessão de fotos. Depois concedeu uma entrevista pra TV do clube. Tudo isso o Manchester irá utilizar apenas quando o Gabriel for apresentado de forma oficial. No fim do dia, por uma espécie de coincidência, o Gabriel estava no CT do clube. Quando os jogadores começaram a chegar pro treino, quando o elenco do Manchester City começou a chegar pro treino de hoje. Que foi realizado aqui no estádio, atrás de mim. O treino acabou agora há pouquinho, sob o comando do técnico Pepe Guardiola. O Guardiola apresentou o Gabriel pra todo o elenco. Disse que a partir de janeiro ele, Gabriel Jesus, fará parte desse elenco poderoso do Manchester City. Ontem à noite, logo depois da chegada aqui em Manchester, o Gabriel foi para um jantar com o Guardiola. Participaram desse jantar um dirigente do Manchester City, o técnico Pepe Guardiola e também o Fernando e o Fernandinho, que são atletas brasileiros que jogam aqui no Manchester City. Num papo com o Gabriel hoje, ele disse que gostou muito do Guardiola, que ele foi muito simpático. Eu também tive a oportunidade de conversar com o Guardiola hoje, ele recebeu muito bem o Gabriel, brincou com ele, perguntou se ele estava gostando do centro de treinamento, se achou bonito o centro de treinamento. Enfim, o Gabriel, claro, adorou, disse estar impressionado com o tamanho, com o poder do Manchester City. E uma informação em primeira mão, pra todo mundo ligado no Planeta Sport TV, o Gabriel pediu pro Manchester City pra jogar com a camisa número 33, que foi o número que ele usou durante a carreira profissional dele no Palmeiras. E o Manchester City autorizou, o Gabriel então irá utilizar a camisa número 33 quando passar, de fato, a integrar o elenco poderoso aqui do time inglês, Janaína. Opa, que legal, bela notícia, né? Chegando já com o pedido atendido. Valeu, Guilherme Pereira, muito obrigada, viu? Bem-vindo, você é sempre muito bem-vindo aqui no Planeta Sport TV, quando quiser, quando puder, é só chegar. Um bom trabalho aí pra sua equipe em Manchester. Um beijo.